De onde viemos, para onde vamos? Hoje, o mundo parece tão certo, com todas as técnicas e todas as respostas. Será ilusão? Sei lá. Só sei que a arte e a matemática são duas maneiras do homem responder perguntas sem resposta. O homem faz arte para viver. O homem faz matemática para viver. O homem faz contas e faz de conta. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Uma bela pergunta. Gauguin, um grande pintor, respondeu pintando. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Se esta pergunta fosse feita ao Pitágoras, sabe quem é Pitágoras? Foi um matemático que viveu no século V antes de Cristo. Portanto, há 25 séculos, Pitágoras diria, tudo são números. Ele certamente diria hoje, somos cerca de 6 bilhões de pessoas andando no planeta. Temos, em média, um metro e setenta. Dois olhos, um nariz, uma boca. Mas veja que curioso. Havia um matemático, é lógico matemático inglês, que quando escrevia histórias usava o pseudônimo de Lewis Carroll. Ele escreveu este delicioso livrinho, Alice no País das Maravilhas. Há uma certa hora que Alice, fugindo da Rainha de Copas, não sabe para onde dirigir-se, olha para o gato e diz, Para onde eu vou? Por favor, me ensine o caminho. E ele diz, para onde você quer ir? E Alice diz, para qualquer lugar. Ele diz, então escolha qualquer caminho. Quer resposta mais lógica do que essa? Isto é matemática. Toda vez que você contempla uma obra de arte, lê um poema, ou conta para alguém uma história, mentalmente você faz uma temática da melhor qualidade. Ao longo desta série você vai se surpreender várias vezes. Tem hora que você vai dizer, mas isto não é matemática. É sim. Fazer matemática, aquilo que você fez na escola, também era matemática. Mas é a parte mais aborrecida, mais técnica. Matemática é, sobretudo, resolver logicamente estes problemas. Estes quebra-cabeças que a própria natureza nos impõe. E que os artistas pintam. Os músicos fazem som. Os matemáticos dão respostas lógica e coerentes. Todas elas permeadas por algo que faz bem ao coração. Pela estética. Fazer arte, fazer matemática é, sobretudo, responder esteticamente aos quebra-cabeças que a natureza nos impõe. Quando vemos alguma coisa, estamos, na verdade, vendo a luz que reflete nela e chega aos nossos olhos. Ao observarmos alguém que passa, ao vermos um quadro ou quando assistimos um filme, nossos olhos estão, na verdade, captando imagens da realidade e levando-as para o nosso cérebro, onde elas se projetam. Como num cinema, por exemplo. O cinema nasce da luz. Quando essa máquina de filmar e projetar imagens foi inventada, não se sabia exatamente o que fazer com ela. Filmavam-se trens, mágicos, lutas de boxe e o que mais se podia pensar. Era um espetáculo de variedades, até que se percebeu que aquele invento poderia servir para contar histórias. Mas você pode estar se perguntando, o que o cinema tem a ver com matemática? Então, aqui vai. Talvez, quando criança, você tenha desenhado uma sucessão de bonequinhos no canto do caderno e, ao soltar folha a folha, aqueles muitos bonequinhos ganhavam movimento, como se fossem um só. É essa a ilusão criada pelo cinema. E há por trás dela uma relação matemática muito simples. Se passamos uma imagem por segundo, vemos fotografias que se susseguem. Se aumentarmos a velocidade pouco a pouco, começamos a ter a impressão de movimento, que fica perfeita quando chegamos a 24 quadros projetados a cada segundo. Nossas retinas mantêm congeladas as imagens que nelas chegam por alguns segundos, emendando umas nas outras. E nasce o cinema. Estas são apenas as relações matemáticas que estão por trás da projeção, do mecanismo de engenharia que faz acontecer o cinema. Mas o cinema é mais do que isso. Assim como outras artes e a matemática, a verdadeira mágica do cinema é a sua linguagem. Bom, quando o cinema nasce, não existe ainda a noção de montagem. A ideia é que se a ação inteira acontece dentro de um quadro só, o filme não é cortado em unidades, que nós chamamos hoje de planos. Esse filme já demonstra muito bem a dificuldade que existia naquela época para fazer o espectador olhar para aquilo que endereçava. Porque o que vai acontecer nesse filme é um roubo do porco. Se vocês prestarem atenção, essa mancha preta aqui embaixo é um porco que está sendo carregado por esse menino. Esse porco será roubado pelo Tom Tom, que é esse bandido que está aqui atrás. É um ladrão famoso na época. Agora, isso acontece no meio de uma confusão tão grande que, em geral, os espectadores não conseguiam ver o roubo do porco. E aí não entendiam o desenvolvimento posterior da história. Por que todo mundo sai correndo atrás do ladrão do porco. Então, nesse momento aqui, quando esse palhaço vai pegar uma bola no chão, olha o roubo do porco. O Tom Tom agarra o porco e sai correndo por trás e a multidão sai correndo toda atrás dele em seguida. Então, essa confusão que existia no começo da história do cinema precisava ser resolvida de alguma maneira. Então, alguém, em algum momento, teve a ideia de, em vez de mostrar tudo dentro de um quadro só, separar as coisas em quadros diferentes. Então, era possível mostrar primeiro isso tudo só para situar a ação. Mas depois, num quadro mais fechado, mostrar os personagens principais. E quando fosse acontecer o roubo, tinha que separar o roubo num quadro mais fechado ainda para que ninguém ficasse olhando para a mulher na quadra da bomba quando a ação principal estivesse acontecendo do outro lado do quadro. Então, foi para orientar o olhar do espectador para aquilo que ele precisa ver em cada momento que nasceu a ideia de decupar a ação em planos separados. Pois é, nos primórdios do cinema, parece que a imagem era um tanto confusa. Então, criaram-se vários planos, inclusive aquele bem perto que chamamos de close. A sequência de close formou um filme, deu para contar a história. Mas no início, a turma não percebeu direito. Era uma nova linguagem. Era uma nova leitura. Tanto é que na África, lá naquela época, ao lado da tela ficava o explicador. Naquela cena ele diria, vejo, agora ele vai pegar o porco. Note, ele vai fugir. Repare, a multidão vai atrás. Era preciso explicar o que o novo olhar estava vendo. O mesmo acontece com a nova linguagem da matemática. Que história é essa de uma geometria que de repente se torna elástica? A geometria era estática, comportada, de repente virou elástica, topológica. Era preciso explicar. Era preciso dar um close, uma sequência, uma logicidade ao nosso estranhamento, com a nova arte e com a nova matemática. Esta sequência é o objetivo dos nossos programas. Você vai deitar um novo olhar, a arte e a matemática. Da mesma forma que estranhamos o antigo, temos um certo estranhamento quanto ao novo. Daí a importância de lançarmos novos olhares sobre as coisas. Matemáticos e artistas estão sempre na busca de compreender o seu mundo. Suas obras são as tentativas de mostrar aos outros o que foi que viram nas suas viagens na busca do conhecimento. Esculturas, gravuras, a música, a arquitetura, cálculos, geometria. Mas nem sempre de imediato entendemos aquilo que eles nos têm para contar. Ainda hoje não estamos totalmente acostumados, acostumados com a arte do nosso tempo. O que aconteceu no mundo das artes foi semelhante ao que se passou na matemática. Foi nessa nova matemática que nasceu a teoria do caos. Se você não tem a menor ideia do que seja isso, fique tranquilo, nós temos um programa só sobre ela. E pouco a pouco você vai se familiarizar com algumas dessas ideias que a princípio parecem tão estranhas, mas que estão mais ligadas à nossa vida do que a gente imagina. Matemática é uma manifestação de conhecimento e comportamento humano que já se identifica nos hominídeos, nos australopitecos. Eles já têm algum tipo de comportamento, fazem instrumentos, que revelam uma matemática quase que, eu diria, espontânea. E aí se diz que a matemática é própria da espécie humana. Não é só aquilo que nós, como matemáticos, identificamos como sendo matemática. Assim, nós identificamos também nos grupos profissionais, nas várias profissões, sobretudo nos artesãos, nós notamos que eles utilizam elementos matemáticos do seu fazer, sem, claro, eles sabem o que estão fazendo, mas não reconhecem aí aquela matemática que é a matemática do domínio acadêmico. Um dos grupos onde isso a gente nota com muito mais força é entre os artistas. Muitas vezes ele está aplicando alguma coisa, fazendo algum traçado, sem reconhecer que ali ele está empregando resultados que são objetos de teoremas que se estudam no mundo acadêmico. O artista concretiza, ou torna concreta, as representações que ele tem através de uma obra de arte. O matemático torna concreto as representações que ele tem através de uma teorização, de uma explicação, de um resultado, de um teorema. E aí Se inscreva no canal. Para isso, é fundamental lançar novos olhares sobre velhas coisas. No Arte e Matemática, nós queremos promover e buscar compreender, através da observação dessas diversas marcas, um pouco mais de nós mesmos. Ao olharmos um prédio como este, podemos ver mais do que um museu de arte contemporânea de Niterói. Esse prédio circular, apoiado sobre uma única coluna, é como o sonho do homem de ultrapassar seus limites. De se utilizar do avanço da técnica, para realizar o desejo de ver um prédio crescer e se desabrochar como uma flor. É o resultado do desenvolvimento da inteligência humana ao longo de séculos e séculos. Aqui podemos enxergar um homem, o arquiteto Oscar Niemeyer, deixando a sua marca no tempo. E para que esse sonho fosse realizado, foi preciso muita matemática e também um excelente calculista. A arquitetura é um casamento perfeito entre artistas e matemáticos, mas saiba você, não é o único. O movimento artístico chamado Concretismo, quis fazer uma arte exclusivamente baseada na beleza que existe na razão matemática. É mais um dos temas da nossa série. O movimento artístico chamado Concretismo, quis fazer uma arte exclusivamente baseada na beleza que existe 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 na beleza. Essas duas áreas, arte e matemática, não andam tão separadas quanto costumamos imaginar. São duas formas de conhecimento que andam paralelas e podem nos falar muito da história do homem. Mas não é o papel da arte nem o da matemática contar a história dos homens, e sim dos historiadores. No entanto, a arte e a matemática são instrumentos importantíssimos utilizados por esses profissionais. Muito do que sabemos sobre o Brasil recém-descoberto deve-se aos relatos da carta de Pedro Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Esse relato oficial ganhou hoje, de certa forma, status de literatura devido a sua importância histórica e riquezas de detalhes com que o escrivão da armada descreve suas primeiras impressões sobre esta terra e seus habitantes, os índios. Em outras expedições dos séculos seguintes, o Brasil foi intensamente retratado pelos pintores que acompanhavam as viagens. O Brasil foi o primeiro lugar do Novo Mundo que teve sua gente pintada de maneira fiel. Mais tarde, Tomé, Debré e tantos outros também retrataram o Brasil com imensa riqueza. Rugendas, que acompanhou a expedição de Longsdorf no ano de 1820, tinha o desejo de que seus quadros fossem, ao mesmo tempo, obras de arte e uma contribuição artística à ciência histórica. Repito aqui, intencionalmente, que se pode dar às descrições da natureza contornos determinados e todo o rigor da ciência, sem despojá-las do sopro vivificador da imaginação. Assim como os europeus, há 500 anos puderam viajar sem sair do lugar. Apenas observando essas pinturas, a arte e matemática vão nos transportar para mundos que não conhecemos. Aqui nas cavernas, nossos antepassados desenhavam muitos animais. Você sabe por quê? E para isso, vamos fazer uso da ideia de um respeitável matemático, chamado Ian Stuart. Ele imaginou a possibilidade de entrarmos por uma dobra do espaço e do tempo. Quem elaborou esse mosaico não buscava a representação fiel da natureza, como é vista pelos nossos olhos. Ele pretendia manter vivo na memória das pessoas que fossem a essa igreja em Ravena, um episódio sagrado da história de Jesus Cristo. Foi no Renascimento que um dos maiores artistas da humanidade, Leonardo da Vinci, desenhou esta figura, chamada o Homem Vitruviano. Aqui podemos ver a curva assim. Por essa dobra do tempo imaginário, saltaremos o nosso programa, de um lugar para outro na história. Mas será que esse homem primitivo riscava os ossos exclusivamente pela beleza, pela sensação estética criada pelos padrões? Essa é uma pergunta... Assim, poderemos observar as diferentes formas de pensamento dos homens, ao longo de sua trajetória, até os dias de hoje. Sem nunca esquecer que a história do homem é uma sucessão de fatos, um movimento contínuo. Na história humana é mais ou menos assim. Se olharmos uma só imagem, por exemplo, desenhada há milhares de anos numa caverna, estamos vendo apenas imagens, marcas do homem ao longo do tempo. Mas, observando-as ao longo da nossa história, percebemos a evolução do pensamento do homem. Conseguimos entender melhor mundos que não vivemos? Podemos tentar sentir o que esses outros homens de outras épocas e culturas sentiam quando realizavam suas obras. Não é uma série sobre a história da arte, de jeito nenhum. São conceitos, são ideias, são momentos que são discutidos em relação aos conceitos matemáticos. E isso eu acho que é muito interessante, porque cria uma tensão quando você passa da construção de Brasília para o movimento concretista. Além da construção de Brasília, os anos 50 marcaram a proximidade entre arte e matemática através do movimento concretista. Foi feito um recorte na obra dos artistas, de momentos, de obras, de períodos, em que tem a ver com o que está sendo discutido em relação à matemática. Da mesma maneira que o abstracionismo representou um rompimento com os padrões existentes na arte, na matemática as novas teorias lançaram uma nova forma de ver o mundo. E uma das coisas interessantes foi procurar essas equivalências, esses paralelismos, na arte contemporânea brasileira. Quer dizer, o que a gente procurava não eram artistas que trabalhassem com matemática, não eram artistas que fizessem conta para fazer o trabalho deles. Alguns deles se surpreenderam também de perceber tanto a matemática no trabalho deles, outros não. A nossa ideia foi tentar procurar exemplos nas coleções dos museus brasileiros, mesmo exemplos clássicos, exemplos das obras da Idade Média, do Renascimento e Barroco, etc. A coisa mais sensacional, ou talvez uma das mais sensacionais, foi encontrar centenas de filmes realizados por um professor de História da Arte, o professor Herbert Duchenes. Bom dia, eu sou Herbert Duchenes. Quando tinha uns oito anos, a minha mãe me levou ao curso noturno de um eminente professor de História da Arte, Erwin Panofsky, mas ela disse que para analisar, julgar, criticar uma obra, é necessário conhecer o autor. Isso me levou, no fim, a maneira como trabalho, com filmes que retratam o homem vivo, como ele se movimenta no dia a dia, no seu ambiente, seja rua, seja paisagem, e daí a sua obra e ele. Nunca só a obra, e sempre o movimento como nós costumamos ver isso. Aí entrou a parte que estava fazendo ultimamente. De ser uma espécie de jornalista de arte. De viajar o mundo com a minha câmera, que era a minha anotação visual, para eu apresentar o que está se passando no mundo. Onde havia uma novidade, com uma ideia nova, que eu julgava uma ideia de peso, de importância. Aí fui eu, atrás da minha câmera de filme. Eu não sou realmente nem producente, nem aspiro a ser autor de filmes, mas o filme era o meu documentário apoiando a teoria. É só uma ajuda minha para reforçar a impressão e emoção e memória dos ouvintes. E não é só isso. Repare, por exemplo, estas janelas. É uma sucessão de retângulos. Certamente o arquiteto que as projetou foi beber em algo que os gregos, no século V a.C., já haviam percebido. E que bem mais tarde, por volta de mil, quinhentos e tanto, quando o Brasil estava sendo descoberto, Da Vinci novamente impôs como critério de arte. É uma proporção, é um número de ouro. Mas não é só isso. E a harmonia que há na música? A matemática também está lá. E no tempo? Vamos falar do tempo da matemática e no tempo das artes. Vamos falar do infinito. Lembram-se que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes e Castro Alves. Deus, ó Deus, a mil anos te mandei meu grito, que embalde corta o infinito. Será que o infinito do poeta e o infinito da matemática são os mesmos? São respostas à mesma indagação que a natureza nos impõe. Enfim, vamos navegar. Você já viu falar de um barquinho chamado catamarã? É um barco que tem duas quilhas. Na nossa metáfora, uma das quilhas é a matemática. A outra são as artes. Ambas estão ligadas por uma estrutura que as liga, que as mantém unidas, que as faz navegar bem. Para nós é a estética, é a beleza que há na racionalidade matemática, é a razão que há na beleza das artes. A outra são as artes. Obrigado.